Foi liberado o trânsito sobre a ponte da estrada que dá acesso à região da Aguada, em Paropeba. Desde o final do mês de agosto, a estrada estava interditada porque a ponte apresentava problemas estruturais em uma de suas vigas de sustentação e eminente risco de queda. A interdição da ponte foi feita pela Prefeitura da cidade e o conserto pelos próprios servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Após análise do Departamento de Obras e Engenharia do município, optou-se pela construção de uma nova ponte com emprego de concreto armado em suas estruturas de sustentação, vigas metálicas e reforçadas com revestimento do piso por pranchões resistentes ao peso e às ações do tempo. Com a reconstrução da ponte, além dos moradores da comunidade da Aguada, a comunidade do Retiro também foi muito beneficiada com a obra, pois o deslocamento para a cidade de Paropeba tem um percurso reduzido pela metade, sem a necessidade dos moradores acessarem a BR-040 e fazerem um retorno após a comunidade da picada.